E nesta segunda-feira, a Câmara Municipal de Vereadores de Piuí aprovou o projeto de lei proposto pela vereadora Xirle Faria, que proíbe a queima, a soltura e o manuseio de fogos de artifício com estampido, ou seja, aqueles fogos de artifício, aqueles foguetes que têm barulho, que produzem barulho. E essa proibição vale em todo o município de Piuí. Xirle Faria justificou a criação desta lei visando a proteção de idosos e doentes, de pessoas com transtorno do espectro autista e também visando a proteção de animais e do meio ambiente. Quando os fogos estouram, é lindo aquele colorido, exposição e tudo mais, vem Riveillon, é maravilhoso. Mas hoje nós já temos os fogos sem o barulho, sem o estampido e com todos aqueles coloridos, aqueles brilhos. E o porquê eu estou dizendo isso? Talvez possa parecer supérfluo e tanta coisa importante para essa casa mexer e vai mexer com fogos de artifício, né? Mas na realidade, nós temos que pensar quem são afetados. Crianças, adolescentes, jovens com autismo. Com autismo, principalmente aqueles que têm maior sensibilidade auditiva. Durante a queima de fogos, as crianças, os jovens, enfim, todos aqueles portadores de autismo, eles entram em crises severas. Então, imaginem as famílias e o sofrimento dessas crianças. E quando passa o barulho, a crise não é desligada, como se desligasse na tomada. As sequelas perduram. Algumas crianças que já deixaram de usar fraldas, voltam a usar. Outras que já deixaram determinados medicamentos controlados, voltam a usar. Outros deixam de falar. Agora vamos pensar nos idosos acamados. Alguns têm... O seu quadro clínico é totalmente alterado. Tendo aumento da pressão arterial. Tendo desregulamento do sono. E tantos outros detalhes. E se não sensibilizarmos com a parcela da nossa própria espécie, que sofre, como as crianças, jovens e idosos, então eu apelo para que sensibilizem, então, pelos animais. A crueldade não tem limite. Bem, no entanto, para eventos religiosos e também festas tradicionais, como a abertura aqui da exposição agropecuária de Piuí, o projeto de lei, ele permite que haja a soltura de fogos com estampido, mediante um alvará emitido pela prefeitura, permitindo a soltura desses fogos. E é claro que para os eventos festivos religiosos, o próprio projeto, ele deixa claro que basta com a liberação do alvará e com a devida justificativa, ainda assim poderá ser feito. Apesar que, mesmo em datas assim, eu ainda apelo pela consciência das pessoas que utilizem aqueles que não fazem barulhos. Olha para vocês verem, no parágrafo terceiro, a proibição de que trata os parágrafos anteriores poderá ser suspensa mediante licença da prefeitura em dias de regozijo público ou festividades religiosas de caráter tradicional. Bem, o projeto de lei, ele foi então aprovado por todos os sete vereadores que estavam presentes aí na sessão e que votaram, lembrando que o presidente da Câmara ele só vota caso haja algum empate. Ainda de acordo com o projeto de lei, quem descumprir a norma poderá ser multado em até 20 UPFP. E o que seria essa UPFP? É a unidade padrão fiscal do município de Piuí e que hoje, essas 20 unidades, elas equivalem a uma multa de mais de 5 mil reais. Portanto, caso o projeto de lei seja sancionado pelo prefeito de Piuí, que agora já, que o texto já seguiu para ele, e caso ele, vindo a ser aprovado, então, sancionado pelo prefeito, o pionhense, uma pessoa que soltaram fogos de artifício com estampido, ele, caso seja pego aí, ele poderá ter que pagar essa multa de 5 mil 92 reais e 80 centavos.